Oi, crianças, tudo bem? Na nossa aula de história, nós vamos falar sobre os meios de comunicação. Mas antes de abordar esse novo conteúdo do nosso livro didático, eu vou relembrar a você o que é que nós já estudamos na disciplina de história no livro módulo 2. Você lembra que nós já falamos do ir e vir em diferentes épocas? Lá no livro didático, na páginas 234 e 235, nós fizemos uma discussão sobre aquela imagem da bicicleta antiga que também aparece lá, que são os meios de transportes, né? Aí lá na página 236, nós falamos sobre os transportes terrestres, os transportes aquáticos e os transportes aéreos. Não foi? Você lembrou esse estudo que nós fizemos? Lá na página 240, nós falamos e observamos também os meios de transportes no passado. Vocês puderam conhecer a charrete, a bicicleta, os puxadores dos bondes. Vocês puderam conhecer também os diversos tipos de automóveis mais antigos, como o trem, o ônibus e realizaram também uma atividade diante a esse conteúdo que nós estudamos. Mais à frente, lá na página 244, nós conversamos um pouco sobre a convivência no trânsito, os semáforos de veículos, os semáforos de pedestres, os motociclistas, ciclistas, certo? E vocês puderam ver também que para conviver bem no trânsito, devemos seguir as regras e respeitar todas as pessoas. E a acessibilidade é um direito de todos os cidadãos. Relembrou o conteúdo que nós já estudamos? Então, hoje, nós vamos entrar no capítulo 4. Abra o seu livro didático na página 250 e 251 e vamos trabalhar hoje sobre os meios de comunicação. Antes de realizar a leitura desse quadrado amarelo que aparece aí e das questões A e B, eu quero fazer algumas perguntas para você e você pode responder aí até mesmo em voz alta. O que é que essas pessoas retratadas na fotografia estão fazendo? O que você acha que elas estão fazendo? E por que você imagina que elas escolheram essa maneira aí para se comunicar? É isso aí? Você já se comunicou de maneira parecida alguma vez na sua vida? Quais são os meios de comunicação que elas poderiam ter usado sem ser essa que você está vendo aí na página do seu livro? É bastante interessante o que nós não podemos tirar de apenas uma figura de um livro, né? As pessoas que são retratadas nessa fotografia aí, elas estão conversando à distância, certo? Então, elas estão utilizando a internet e um tablet. Elas escolheram também essa forma, essa maneira de se comunicar por elas não estarem juntas. Elas estão distantes uma da outra. E os outros meios de comunicação que elas poderiam ter utilizado era a ligação pelo telefone ou até mesmo as cartas. As cartas, elas eram utilizadas antigamente, porque não tinham o telefone, o telefone celular para que eles pudessem se comunicar imediatamente. E a carta, ela demorava uns dias a mais para a outra ter acesso. Para ter acesso àquilo que a outra pessoa queria falar. Agora você sabia que existe dois tipos de meios de comunicação? Entre eles é a forma individual e a em massa. A individual é a carta, o telefone, é o celular, a internet, é o meio de comunicação entre uma pessoa e outra. Já o meio de comunicação em massa é a comunicação externa, ampla, que você pode ver em jornais, revistas, televisão, rádio, na pesquisa do Google, que é utilizado pelo meio da internet, né? Então, quando é em grupo, nós chamamos de meios de comunicação em massa. E quando nós chamamos de uma e outra pessoa, é comunicação individual. Então, vamos voltar aqui para a página do livro, página 251. Vamos ler juntos a parte amarela. Em nosso cotidiano, usamos diversos tipos de meios de comunicação. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre os meios de comunicação utilizados no passado e na atualidade. Então, essa parte aí está nos falando que vamos conhecer os meios de comunicação que são utilizados atualmente e os meios de comunicação que foram utilizados no passado. Isso será no capítulo que estamos iniciando hoje. Então, a atividade de hoje, você vai realizar a leitura da página 252 e 253 sobre os meios de comunicação. Depois, você vai pegar o seu caderno de história, escrever o seu cabeçalho completo, pule uma linha, escreva atividade, pule outra linha e você vai copiar a questão número 1, que está lá na página 253 e a questão número 2, respondendo as duas questões no seu caderno. A questão número 1 nos fala assim, quais meios de comunicação você costuma utilizar no seu dia a dia? Questão 2, em sua opinião, como seria a sua vida se não houvesse os meios de comunicação que você citou? Então, você vai copiar com a letra bem legível, organizadamente e responder essas questões no seu caderno, certo? Então, boa leitura para você, boa atividade, um beijo e até a nossa próxima aula!